Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente no sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue molhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou é ruim Mas saiba que estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado Da pesca o pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos bag e paques do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou largo, raso e profundo Eu sou a mosca na sopa O dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início O fim Quero ver vocês O meio Só vocês, vai lá O início Tá lindo demais esse negócio Vamos lá, bem alto, vai lá O início O início O início O início Mais uma vez Mais uma vez O início O fim O meio Mas eu sou o início O fim E o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio Mas eu sou o fim e o meio Mas eu sou o fim e o meio Mas eu sou o fim e o meio Oh Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixa pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa mina Carolina é de abalar Carolina, eu decido de você Carolina, eu não vou suportar, vou te ver Carolina, eu decido te falar Carolina, eu vou amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Oh Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E o modelo é de que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Porque ele gente, ela é muito sensual Divesse que estou apaixonado com você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu decido de você Carolina, eu decido de você Eu não vou suportar, não te ver Carolina, eu decido te falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho no cantante Carolina, menina bela Menina bela É maravilha Carolina, eu decido te encontrar Carolina, eu decido muito só Carolina, eu decido te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Carolina, eu decido te encontrar Carolina, eu decido muito só Carolina, eu decido te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Oh Carolina, eu decido te encontrar Carolina, eu decido muito só Carolina, preciso te dizer, oh Carolina, só quero amar você, oh Carolina Carolina, oh Carolina, oh Carolina, boa, oh Carolina Carolina, oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina Carolina, oh Carolina, oh Carolina Oh, 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 carol, carol, carol Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo no instante Eu quero viver essa metamorfose ambulante Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo Tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de fracoeza Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida E eu só queria ter doado Um gosto de fracoeza Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E nos arrasta moço sem ter visto a vida E nos arrasta moço sem ter visto a vida E nos arrasta moço sem ter visto a vida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Zul da Zul da Zul da Zul da Zul da Zul da É engraçado Às vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está amado Que está amando E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente constrói Os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que Até que A mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me dê um motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê um motivo Vai ser agora Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais Demais pra mim Pode crer Você pôs tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê um motivo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz E tentar Alguém te saiba Me dá Me dá motivo Me dá motivo Me dá motivo ? Me dá motivo Me dá motivo Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Tudo que eu queria agora, era ter seu abraço Deitar no seu colo, me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui, sozinho te esperando Tudo que eu queria agora, era provar seu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro que não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Minha cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo a noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sono, lembrando sorriso Teu olhar verdinho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e fico te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Minha cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo a noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando sorriso Teu olhar verdinho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e fico te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que essa saudade não é rica, mas tem eu Quando você fosse embora Nossa branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Moça de sonho e de neve Me leve no seu lembrar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Quando você fosse embora Quando você fosse embora Moça branca como a neve Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca como a neve Menina branca de neve Já viva no esquecimento Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve, me leve Me leve Voar, voar, subir, subir E por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais amargo fim Simplesmente sol Rock do bom Oh, quem sabe jaz Som sobre som Bem mais, bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Viver, conviver Viver, conviver E não fugir E esconder no olhar Perdi, não mais Que permitir Que permitir Jogos de azar Fáculo lunar Fáculo lunar Do meu país Do meu país Nem vestir azul Faz um sinal Faça um sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor E ter tiro a mão Já satisfaz Dentro do bombom Aonde cor a mais E ter tiro a mais Ir até que um dia Chegue E fim Em que o sol derreta Ser até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Oi, o trem Vem surgindo Vem surgindo Vem surgindo De trás Das montanhas Azuis Oi, o trem Oi, o trem Vem trazendo De longe As cinzas Do velho Eon Oi, já é vem Fomegando Apitando Chamando Os que sabem Do trem Oi, é o trem Não precisa Passagem Nem mesmo Bagagem No trem Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem Está chegando Está chegando Na estação É o trem Das sete horas É o último Do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais Vê Oi, que céu É um céu Carregado O rachado Suspensou Vê É o sinal É o sinal Das trombetas Dos anjos E dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas De mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços E abraços Com bem Num romance astral Amém Muitas vezes Pedro Você fala Sempre a se queixar Da solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho Todo dia Sem saber se é bom Ou se é ruim Quando quer chorar Eu penso em você Meu pobre amigo Pedro Que só usa sempre o mesmo terno Pedro Pedro onde cê vai Eu também vou Pedro onde cê vai Eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar Tente me ensinar Lembro Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam Quando os dois pensavam Pedro onde cê vai Pedro onde cê vai Pedro onde cê vai Eu também vou Há tantos caminhos, tantas portas, Pedro Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo, Pedro Onde você vai, eu também vou Quero ouvir você sentar, vai Pedro, onde você vai, eu também vou Mais alto! Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Mas é que tudo acaba onde começou Quando escuto a sua voz Estremeço me dá Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no mar Foi bom... Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa O que senti Não dá mais pra se apagar Feche os olhos, não te esqueço Dei que amanheço Como é bom lembrar Seu nome 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 Amor Seu nome Seu nome Seu nome Parece cocaína, mas é só tristeza Talvez tua ansiedade Muitos temores nascem do cansaço E da solidão, descompasso O desperdício, herdeiros são Agora da virtude que perdemos Há tempos tive um sonho Não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Sonhos vêm, sonhos vão O resto é imperfeito Disseste que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Eu grito acordaria Não só a tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos nem os santos Têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto da ausente E a ferrugem no sorriso Só a casa estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleção Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem o poço Mas a água é muito limpa Algo me passa Por ti eu sinto E quando estás tu Eu sei Que o amor se me escapa Eu sei Eu sei Eu sei E isso me gusta Llegou o momento De abrir o coração As ilhas De entregarme Sin medo A la mar Dime Por que eu sinto calor En invierno E por que tudo Tudo ha cambiado Desde que tu estás Desde que estás aquí Sabes Tu me provocas emociones Con síntomas de amor La prueba ya está escrita En mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez Me enamoré Para mi es nuevo No había pasado De amores Yo no sé Que va Tu me has Hechizado La vida vuela Sin condiciones El viento El viento gira No hay quien lo pare El destino Nos une Pero es hoy Que debo decidir Cual es la puerta Y estoy seguro Y estoy seguro De que mi lugar Es junto a ti Lo mío Es junto a ti Sabes Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita En mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez Me enamoré Yo he sido siempre Más bien distante Es conocida Mi alma Al día Constante Tu has cambiado Mi forma De ver Es por ti Que ha vuelto A mi La primavera Tu me provocas Emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita En mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez Me enamoré Tu me provocas Emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita En mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez Me enamoré Yo he sido siempre Más bien distante Es conocida Mi apatía constante Tu has cambiado Mi forma De ver Es por ti Que ha vuelto A mi La primavera Tu me devuelves Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie La prueba ya está escrita Lo siento en mi piel Síntoma de amor Te siento como a nadie Te siento como a nadie No lo siento Estoy en mi piel Tu me devuelves ilusiones No lo siento No lo siento Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora e vou na falsa A vida é tão rara E enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo A gente espera do mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Um pouco mais de paciência Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para não A vida não para Será que é tão rara Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? E quem quer saber? A vida é tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei Eu sei A vida é tão rara A vida não para não A vida é tão rara A vida não para Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos temgua da chuva Se um pinhinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco, a vela branco, navegando Até quando o céu e o mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granada, tudo em volta Colorido com suas luzes Afiscar, basta imaginar E ele está partindo um ser lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho na rua de batida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar um segundo Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente, a espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho na rua de sol amarelo Que descolorirá E com cinco cincetas eu faço fazer um canto da luz Que descolorirá Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Que descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá Tchau gente, obrigado Até a próxima, se Deus quiser A gente se encontra Essa eternizaram na voz do Raimundo Magra Outra Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Daiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Perdão Sei que Vou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Que fazia Era encontro uma palavra Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que Sei que Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra De dizer Se eu fosse você Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai estar sempre aberta, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho medo do inseguro Eu quero beijos Eu quero beijos Eu quero beijos Eu quero beijos Não me deixe só Eu quero beijos 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 Não quero dinheiro, eu só quero amar A semana inteira, não quero ir embora Pra te ver sorrir, pra te ver cantando Quando a gente te ama, pra te ver Mas se quero, não quero ir embora De jeito ou maneira, não quero ir embora Se espero, que só espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrir, pra te ver cantando Quando a gente te ama, não canso dinheiro Só se quer, não se quer, não se quer, não se quer De jeito ou maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira, não quero ir embora Quem sabe, eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola, sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina, quem sabe, quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto, meu chato Quem sabe, quem sabe o príncipe virou um chato Quem sabe, a vida não sonhar Eu só peço a Deus, um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu filete E ainda tenho tempo E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus, um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando na rua Eu toco um cheque O mundo uma planta de lugar Eu ando na rua Eu ando na rua E eu ando na rua Melido isso Eu ando na rua 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 Mas não Hundi Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou festa de Deus, um pouco de balançar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou poeta e não aprendi a amar Tu sabe, eu ainda sou uma garotinha Ah, hey Ah, hey Ah, la belle idée Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a belle idée joe era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela idée joe era a bela da tarde na tarde de um domingo azul A bela idée joe era a bela idée joe era a bela idée joe era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro clube Mas a bela idée joe era a belaり joe era a bela de boa viagem Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela idée joe era a belaancy joe era a bela까 Bela e Deju A Bela e Deju era a moça mais linda de toda a cidade E foi também pra ela que eu escrevi meu primeiro livro Mas Bela e Deju no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Bela e Deju E eu Ah, rei! É você! Ah, rei! Outra vez! Ah, rei! Mistérios da meia-noite que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for Mistérios de um novo exomem que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo Do mesmo povoado Se entrego ao seu amor Por que Não quis ficar com os meia-noite que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for Implenhos de um novo exomem que vão longe Em melhos de um novo exomem que fosse um homem Entre teus ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite E vamos longe E você nunca não sabe nunca Se vão, se ficam Que vai, que foi Impérios de um novo somente Que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Desomparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entregou Ao seu amor, por quê? Não quis ficar Com os meia-noite E mesmo entre teus ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que vão longe Que você nunca Não sabe nunca Se vai, se fica Quem vai, quem vai Mistérios da meia-noite Que fosse um homem De uma menina tão destarrada Desamparada Seu professor Que vai, quem vai, quem vai Seu professor Que vai, quem vai E se vai, quem vai Seu professor Que vai, quem vai Aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudou de vez Onde foi o que eu errei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será saber que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz Eu destino na vida E vi como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vi Mas o amor na poeira Poeira Mostra uma beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou e morreu Num pé que brotou Maria De Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou e morreu Num pé que brotou Maria De Margarida nasceu De Margarida nasceu Com o margarida nasceu DeRIVE Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.